E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí 3, 2, 1, 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 e aí Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Tô pronto para assumir de novo? Eu te respondo irmão, a morte não me matou, me diz quem que é o prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha, e eu falo que isso é indeciso. Tô pronto para assumir novamente e pra retornar sempre que for preciso. Tá suave, você é um mané, o cliente sempre tem razão, vou te vender o que você quer. Tá suave meu parceiro, eu ouço o verso aqui do Racionais, te vendo o pão, só não vendo o meu sonho, porque ele tá caro demais. E morre na pobreza, e morre na tristeza, depois chegar no quarto, chora mais do que uma represa. Já que você citou Racionais, eu respondo que cê se fudeu, cito emicida, vem do meu sonho, se alguém vai lucrar com essa porra sou eu. Vai ser nóis, vai ser o rap, não é só você, para de olhar pro seu umbigo, cê sabe que cê vai morrer. Fala que eu vou morrer na pobreza, tá suave, eu vou te trocar, tem vários ricos que não tem com o que gastar, agradeço por levantar. Nem tem sentido, por isso que cê não foi verdadeiro, frasezinha de Facebook, conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro, não tô te compreendendo. Hoje você tomou um pau, olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical. Hipócrita, cê só tá rimando, você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do emicida, que eu acabei de ouvir cê falando, mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Se eu falo merda, vai batalhar com o João, é desse jeito que eu faço improvisação. Já que você falou que me ensina como se chupa, relaxa, fala merda que eu pego seu putão. Eu não sei o que é meu mano, só que você sabe que agora é uma batida, você prepara. Deve ser o João, eu vou bater lá suar duas caras. Essa é minha pizza, parceiro. Essa é daqui pra balinha. Antes eu saí no cu de frango, mas eu não tenho pé, mas tipo uma galinha. Minha amiga, entenda que agora eu te revoco. Você não entendeu o que é deve ou é um aremoto. Não sou uma galinha, eu sou um hipopótamo. Eu saí no ar da piscina, é moto, moto, moto. Não, não, deve nada, nem foi só resposta. Tudo que você falou foi só uma bosta. É sério, vai pra piscina, aqui na humildade. Com pensamento raso, você não traz profundidade. Meu robo já é? Pra que trazer profundidade sem migué? Cala sua boca, amiga. Horroroso. Quando ela é piscina, só tá fofo. Só essa cita que você tá falando, mano, você diz e afunda. Se bem com essa rima, mano, você apanharia toda segunda. Por isso que na rima, você diz e afunda. Conquista alguma coisa com a rima e não com a bunda. Tudo bem, é a vida rima agora. A neiluzinha lá chega e te para. No meu argumento, você repara. Quem quer que eu pego uma porra do Jack e esfrego na sua cara? Tudo bem. Você ganhou uma temporada, abaixa sua moral. Eu tô toda segunda, nos caras tô dando pau. Rainha do Tchulala, aqui sua moral. Você ganha a temporada, eu sou a rainha anual. Vem ser urbana, rima e avulsa. Mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa. Riquetão, você tá fudido. Eu vou te matar, você não vai recuperar o seu tempo perdido. Piança, nessa batida, roleta que se conhece é do Pão de Icompanhinha. É que esse é o fim. Entre navalhas e apostas, eles apostaram em mim. É o Pão de Icompanhinha. Hoje o adolescente te ensina o jogo da vida. Ae, pra mim você tá na mesma Station e hoje você não vai ganhar seu Playstation. Então, eu sou verdadeiro. O jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro. Ae, você é o incompetente. O solo da aldeia, o macho com o sangue do aborrecente. Porque a minha rima é sempre lúcida. Eu tô sempre de fone porque eu estudo música. E o bagulho vai do começo ao fim. Você não estuda. É por isso que essa música é ruim. Sinceramente, você tá tomando pancada. Porque você não tem levada. Tá estudando música porque se você não aprende nada. Você lembra de mim, nessa história. Fone de ouvido, você lembra da escola? Porque eu lembro de mim saindo da escola. Com o rap na mente e minha mente lá fora. Eu me concentro. E você tomando surra aqui dentro. Ele tá com o fone de ouvido. Só que eles me escutam. Eu tô com fome de ouvido. Ae. Mandei alguém descer, desceu do brinco. Coitadinha, tá pedindo pra se fuder. Ae, meu mano, vou mandando no brinco. É dar um chute, chute aqui. Pra ver se a minha cara vai sair. Fuga, você falou que você chuta a minha cara. Porra, não é eu pra ser brinco, mas já me para. Eu já tô ligado, eu tô ligado. É, do brinco, vai meu saco enrugar. Irmão, acho melhor parar com isso. Porque eu sei que você é o MC Johnny. Você pode falar isso pra Demi o que gosta. Mas você não fala isso pra quem é sujeito homem. Passe um respeito a sua pessoa. Mas eu vou te explicar porque eu sou sagaz. A sua cara pode até sair. Mas depois dessa sua, da sua goma. Você não sai ou nunca mais. Pega a visão. Sabe por quê? Eu faço com capricho. Você tá falando pra cheirar esse saco. Vai tomar no cu, falar. Você vai no saco de lixo. Eu não vou no saco de lixo. Eu vim do Rio e do Rio de Janeiro. Se tu me ver com o saco de lixo. É escondendo o seu corpo com o meu tio e quer lixeiro. Vai estar tranquilo e você sabe. Que dia de lado cê calou. Valeu de lixeiro. Legal, topé. Esse seu bigode de cobrador. Ah, 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 ah. Ó, ó, ó. Três, dois, um. Meu bigode não é de cobrador. O meu bigode é por amor. Foi mal. Não, vai lá. Não, tio. Tá de brincadeira. No Rio de Janeiro. Cê quer falar de assassinato, favela? Por que cê não pega porra do seu estado e fala sobre as mulheres e fala pra elas belas? Ele ficou sem graça. Provou que ele é saco. Perdeu a rima porque lembrou do meu saco. Não, não, sério. Olha quantos MC tem ali. Olha aí, olha aí. Eu farei pra vir qualquer um. Eu quero que se foda. Você que escolheu. Vou explicar qual que é. Eu escolhi descer, mas sabe que eu sou um suco. Sabe por que que você vai se fuder? Que eu vou arrancar seu saco com seu papo de puto. Aê, aê, aê. Desculpa. Eu perdi a minha rima. Mas essa que é a parada. Agora cê entendeu que eu sou monstro da levada. Fala que o reféu quer o rei da intercalada. É o rei da intercalada. Para de graça porque pra mim você é o vacilão. Ele pode acercer o rei da intercalada. Só que hoje você perdeu para o rei da castação. Você tá falando que vai cortar o meu saco. Meu mano, eu emponho. Corta meu saco, leva pra casa. E aí você realiza o seu sonho. Na hora, você é monstro, legal. Eu provo que você ganhou no instrumental. Mas não tem problema, o seu animal. Esse é o real freestyle falando de órgão genital. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, rima. Eu sou o HDK.